Olá galera, sejam muito bem-vindos por aqui, estou no meio de sacolas, por quê? Porque vou mostrar os recebidos dos últimos tempos e tem um pouco de tudo, não sei definir. Tem um pouco de tudo, meus amores, então vem comigo, vamos lá! O primeiro item mereceu um vídeo exclusivo, porque é nada mais, nada menos do que a Glambox, é a edição Beach Please, vocês têm desconto usando o meu cupom, o link direto está aqui embaixo, mas se você quiser digitar lá na hora da compra, Daniele Penariol vai te dar desconto em todas as assinaturas, expliquei tudo bonitinho no vídeo exclusivo, então vai assistir o vídeo também, também está aqui embaixo, combinado? Todos os lançamentos de Glambox, a gente tem um evento exclusivo para poder conhecer melhor as marcas que vão estar na edição. Eu estive lá também pela Bic, porque também foi um convite da empresa e ganhei um kit exclusivo, que foi muito legal, essa sacolona enorme aqui, está vendo? Era só para os convidados deles, eu não me aguentei em abrir a caixa, então, tipo, tinha um laço, estava mó bonito, mas... E foi feito, tipo, para os convidados exclusivos, acho que só eu e mais algumas meninas receberam, e eu adorei, por quê? Porque era uma edição de praia, né? E olha só, eu sempre quis isso para fazer foto, meu Deus, como resiste! Eles colocaram, tipo, um negocinho para aparecer, meio que aguinha aqui embaixo, sabe, um papelzinho celofane, eu achei de um carinho, tão sem tamanho, e muito fofo! Comenta aqui embaixo que nome você daria para este coleguinha novo que vai estar por aqui, vai aparecer nas fotos, eu amei, amei, real! Também recebi essa edição nova da Bic, é a Bic Soleil, e é uma edição sensitive. Eu gosto muito quando uma marca faz algo para mulheres, sabe? Ela é para menos irritações, fita lubrificante com aloe vera, são três lâminas com essa fita especial, para conseguir ter um cuidado melhor com a pele. A Bic teve um stand em que eles estavam fazendo fotos, cá estou eu e a Dani, amiga que casou, e que vai ter muitos produtos do casamento dela aqui também. Eles tinham um stand para a gente fazer fotos lá dentro do evento, e eu achei muito legal porque a foto é pesadinha, vem com um imã atrás, e quem tirasse a foto lá ainda ganhava uma cordinha para o óculos. Tinham outras versões, mas eu achei essa tão descoladona, assim, para pôr no óculos, para ficar nesse verãozão, e aí peguei essa. A gente recebeu um copinho, que você podia escolher a cor, é óbvio que eu escolhi o rosa, né? Eu amo copo, então quem não me conhece, quer me dar presente, me dá um copo. O que eu achei legal, ele tem uma luzinha, opa, tá dando pra ver que aqui o fundinho tem um negócio de luz, só que só acende quando tá com bebida. Essa marca, Mavala, creme para mãos e unhas, esse produtinho é para remoção de cutículas, um creminho para os pés. E isso daqui é uma colônia deles que é um pouco diferente. Por quê? Porque eu fiquei meio chocada quando eu vi o cara aplicando. Ele aplicou, tipo, no corpo e também como um enxaguante, um bocal. Quando criaram esse cheiro, essa colônia, que é um cheiro super fresco, super fresh, porque esse verão funciona muito bem, mas quando criaram a colônia, eles criaram pensando que ele era um remédio, então assim, que bebia e que ia refrescar, vamos falar desse jeito. Então, refresca no cheiro e refresca também como um enxaguante. Da Kert, eu já compro e já uso os produtos da Kert. Aqui vieram quatro bombas. A linha SOS Bomba, é esta roxinha. E a linha, cadê? Tratamento de choque. Elas funcionam em apenas três minutos. Então, é literalmente um tratamento de choque, né? Ah, é minto, ó. A linha tratamento de choque funciona em apenas três minutos. E essa linha roxinha, que é o SOS Bomba, ele funciona em 60 segundos, ou seja, um minutinho e seu cabelo tá salvo. Da FUTNER, que são linhas de tratamentos pros pés. Olha só, esfoliante para os pés. É um uso único, é tipo uma meia com produto, sabe? Usou, deixou, beleza. Vai esfoliar os pés em até cinco dias. E como vem uma meia, e você tem que deixar fazendo efeito por uma hora, eles também deram uma meia pra você pôr por cima, pra dar aquela esquentada real. Eu amei esta sacola. Cenoura e bronze. Vocês, vocês, meu Deus. Gente, sério, esse foi o press kit. Aqui dentro tem produto. Mas esse foi o press kit da Cenoura e bronze em clima de praia. Olha que luxo essa bolsa. Eu com certeza vou andar com ela. Nossa, e tem repartições ainda. Produto pesado. Olha, dentro ela também é muito bem feitinha. Tem compartimentos aqui, do outro lado. Tô apaixonada. Real, quando eu vi a bolsa eu fiquei... Cenoura e bronze, protetor solar com cor. Nossa. Preserva o colágeno, efeito dourado, fator 30. Então tá aqui, protetor solar com cor da Cenoura e bronze. E este amigo, que também tá bem pesadinho, é um protetor solar aerosol. Também preserva o colágeno, tem proteção UVA e UVB. Cria uma camada protetora de alta proteção. Gente, Cenoura e bronze é tipo... Assim, isso já é um legado, né? Vamos combinar que é um legado. Quem nunca ouviu as gerações anteriores falando pra usar Cenoura e bronze? Sério. Adorei. Nossa, Lip Ice vai aparecer em peso por aqui. Lip Ice teve kit no acasamento da amiga. Lip Ice teve uma ação comigo. Que se você não me segue no Instagram, arroba Dani Penariol, você tá perdendo tempo. Porque a gente fez uma ação lá pra você ganhar prêmio, tá amor? Então assim, me segue no arroba Dani Penariol pra você participar desses babado, entendeu? No evento da Glam Box, ganhamos a Pio Off e também a Diamond. A Pio Off é pra limpeza e aquelas que você tira depois assim. E a Diamond é pra hidratação. Eles têm esses Soft, que são sempre duo, são sempre dois. Esses são de limonada e framboesa. Lip Ice protetor com o fator 15. E o que eu amo de paixão, Lip Ice Cube, que eu acho de uma riqueza sem tamanho. Esse é de chocolate com menta. A Biore, ou Biore, é uma marca japonesa. Então eles têm até alguns rótulos do japonês. Óbvio que tem a tradução em português, obrigada de nada. Tem um lenço de algodão demaquilante. E é do babado. Eu mostrei lá no Insta, a gente testando. E ele tirando o batom assim, vermelhaço, tipo, tá, passou, tirou. Um sabonete demaquilante, que também a gente testou lá e também é do babado. A Gerrera mandou o quê? Mandou apenas uma Susset dourada, porque riqueza pouca é bobagem. Se for o produto que eu estou desejando. Eles lançaram uma linha Sun Care. Então, total a ver com esse verão, com esse calor que tá. Pra praia e pra piscina. Tem ação reparadora pra facilitar o penteado, nutre e dar brilho aos fios. Proteção, hidratação e filtro solar pro cabelo. Sim, Sun Care, real. Real oficial. Tava louca pra testar esse. 10 benefícios em um único produto, o living deles. E vamos combinar, que 10 benefícios é coisa pra caramba, né? Máscara fitoterápica, cresce fios. Ampolinha é singela, né, amores? Olha o tamanho desse negócio, uma ampola mesmo. Linha mais que necessário. Adorei. Tipo, mais que necessário. É a linha de reconstrução capilar pra recuperar os fios e dar mais brilho e maciez. Do casamento da Dani, a gente recebeu esse cactozinho, que é um sabonete. Vou ter coragem de usar? Nunca, jamais. E temos esse que é de verdade. Como sou uma ótima pessoa com plantas, eu consegui fazer o quê? Meio que matar o cacto. A Dani também deu pra todo mundo. É um kitzinho com marcas que eram parceiras dela. Eita, que eu já comecei a gostar. Ó, da Mori, uma paleta de corretivos. São cores boas. Eu fiquei animada porque é difícil eu conseguir achar a minha cor, né? Pessoa é quase translúcida, fica difícil. Iluminador líquido, que tem uma cara de ser bem bonito. Um blush. Corsete. Acho que o nome é inspiração. Tem que estar inspirado mesmo, porque o negócio parece que bria. Aqui já veio uma paleta de corretivo que, pra mim... Ó, o que eu farei com uma paleta de corretivos escura? Contorno. Que é assim que a gente lida com as coisas, entendeu? Que afinal não era isso. Faz contorno com a paleta de corretivo. Número 34 e número 31. E este daqui, que é um matte. Eu amo batom líquido. Natte 7. Como eu falei, muitos mais lip-ices. Então, 5 em 1 de Blubberry e Roman, o Ice Cube. Máscaras faciais. Temos a Gold, que é aquelas de ouro. E a Peewoff. Essa é a linha Soft. E há esse convencional, que é de maçã verde. Quando eu falo que eu amo uma marca, gente, eu amo minha pele oleosa. Ama essa marca. É a marca Oxy. E o sabonete, esse é com extrato de mala leuca. E esse com enxofre. Pra quem tem pele oleosa, essas vão na T, assim, ó... Benção na vida. E você consegue comprar eles online. Fica a dica. Como eu falei, teve uma ação lá no meu Insta. Em que você podia ganhar um Super Mega Blaster Kit. Da Lip Ice, da Perfection Mask. E eu, como apresentadora dessa ação, ganhei um Super Mega Blaster Kit. Então, eu ganhei cada uma das máscaras. Então, a máscara de argila. A máscara Peewoff. A de hialurônio. De ácido hialurônico. A Diamond. E a Gold. E eu uso real. Tipo, eu realmente amo essas máscaras. Algumas dá pra usar de primer. Já expliquei tudo isso na minha live. Se não me assistiu, ó. Temos o Ice Cool. De chocolate. Esse é o meu favorito. É o de pêssego com manga. É super a cara do verão. Sério. Sério mesmo. Baunilha. Pra quem gosta de uma coisa mais suave. Outro de romã. A de limonada tropical e framboesa. E temos baunilha com cereja refrescante. A Panvel lançou uma linha especial. Chama Na Praia. Tem um cheirinho. Nossa. E a linha é toda rosa. Então, não preciso dizer que eu amo produtos da Panvel. A linha é rosa. Tipo, cara, como podia dar errado, né? Um hidratante. Tem um fusquinha pink aqui, tá vendo? Esse esfoliante. Tá vendo essa parte de baixo? Essa parte de baixo não é só a embalagem. É o esfoliante. E detalhe. Vem com areia da praia de Bora Bora. Então, se não pode ir até Bora Bora, a Bora Bora vem até você. E o que eu sinceramente esperava menos, e eu tô sendo bem sincera, esse daqui eu já tô testando faz um tempinho. Eu recebi eles da unidade de Jardim Europa, aqui em São Paulo. E assim, eu esperava menos porque eu não sou uma pessoa muito ligada em, como eu digo, em coisas que tenham óleo. Mesmo tendo a pele do corpo super ressecada, eu não gosto da sensação de melado. Então, eu tava meio desconfiada, porque isso é tipo um olhinho bifásico pro corpo. Fiquei meio, sabe? Ok, estou com a pele precisando de hidratação. Eu vou tentar. Primeiro, o cheirinho dele é tão leve e tão gostoso. Sabe o cheiro de, tipo, água de coco? É um cheiro de água de coco. E o negócio, tem uma hidratação tão power, mas tão power. Ver como isto é uma água. Tipo, não existe. Então, assim, é edição limitada. Eu já estou usando e eu recomendo. Só isso que eu queria dizer. Este ano, eu descobri que eu consigo usar brincos. Assim, não por muito tempo. Não vou me iludir. Eu tenho alergia, inclusive, a ouro. Eu tenho um problema mesmo. Mas, a Noeline, que é minha mega parceira, que é com quem eu fiz meus acessórios. Sim, eu tenho uma linha de acessórios. Olha esse dedinho aqui no meu braço. É a minha primeira criação e eu sou muito feliz. Descobri o que consegue me fazer usar brincos. Então, eu consigo ficar com eles por duas a três horas. Pra quem não consegue ficar nem cinco minutos com um brinco, tipo, de aço. Com um brinco de ouro. Conseguir ficar com um brinco é fantástico. E eu recebi esse deles. Cada brinco é passado duas ou três vezes no banho antialérgico. Então, talvez por isso, né? Que eu tenha conseguido. Ainda falando de uma linha praia, recebi essa caldinha aqui. Recebi esse kitzinho pink, né? Porque eu não levo títulos de pink girl à toa. Apesar de que meu cabelinho hoje pink tá aqui. Também recebi este colar de olho grego, que eu tô amando. Já estou usando a pulseira dele. Não ele joias a qualidade deles, eu garanto. Real. Não é porque eu sou uma parceira. Não é porque eu fiz minha linha com eles. Tipo, eu fiz porque eu confio, entende? Recebi esse produtinho recentemente. E já estou testando e estou amando. Porque, né? A gente tá derretendo nesse calor. É um protetor solar barra pó. Tá vendo? Ó, aqui tem um espelhinho. E é um pó mesmo. A consistência é de pó compensado. O que é legal dele? Ele tem protetor solar 50 num pó. E o que eu achei bem diferente, então? Escudo antipoluição urbana e digital. Oi, digital? Sim, a luz do celular, a luz do computador. Também é algo que acaba atrapalhando na sua pele. Que também te prejudica. E ele cria, tipo, uma barreira protetora. Tanto contra o sol, quanto as luzes artificiais. Achei fantástico. Ele também tem um efeito matificante. Então, pra esse calor, o negócio reter bem na pele, é muito bom. A Lebel foi uma querida. E me deram um quitozinho aqui com perfume. Perfume beleza. Recebi este batom de longa duração. Se você acompanha no Insta, você já sabe que eu tô usando um batom deles assim. E eu tô falando toda hora, porque o negócio, meu, você faz o que você bem entender. Você come, você bebe, você beija, sei lá. E o trem continua em você. Maravilhoso. Paleta corretiva para olheiras e imperfeições. Se você sobreviveu até aqui e viu tudo isso de recebidos, comenta aqui embaixo. Eu sobrevivi. Porque eu quero saber que você conseguiu e sobreviveu. Deixa seu joinha pra mim. Comenta também qual é o item que você queria entrar pela tela pra poder ter pra você. E não esquece de se inscrever nesse canal, não é mesmo? Clica no botão vermelho aqui embaixo. Combinado? Um big beijo. Tchau!